Eu me considero um cara super habitado por valores femininos. Falta as pessoas se abrirem para o mundo e deixar florar esses valores, que eu acho que podem fazer um bem grande para a humanidade. Esses valores que chamamos de feminino são valores muito humanos. E por isso que eu acho brilhante o nome ser Humanidade em Mim, que aparece a história. E a vida é assim. Quando assisti o filme, ele vê um choque, porque ele vai te envolvendo. Conseguiu realmente captar o que nós temos de melhor, que é a única coisa que a gente não perde na vida. Basta um olhar, uma verdade no que está falando.